A polícia de Vargem Grande já identificou o caminhão que acabou atropelando e matando o trabalhador rural, o seu José de Ribamar Linhares de Oliveira, de 56 anos. Esse fato, esse acidente, aconteceu na noite de segunda-feira, na MA020, na altura ali do povoado Volta da Unha, município de Vargem Grande. A informação que a gente tem do próprio jornalista, Alpanimesquita, o ônibus ia seguindo viagem, vindo em direção a Coroatá, quando esse senhor que estava na moto, seu José de Ribamar, estava na companhia de uma mulher, ia transportando a dona Ekeliane dos Santos, o que aconteceu? Ele tentou fazer uma manobra na frente do caminhão. O motorista não deu tempo de frear e acabou batendo na moto em que estava o casal. A dona Ekeliane foi socorrida em estado grave e levada direto para um hospital em São Luís, enquanto o senhor José de Ribamar foi reanimado ainda no local por pessoas que passavam no momento do acidente. Ele foi levado ao hospital Mussolini, da cidade de Vargem Grande, mas infelizmente ele não resistiu e morreu no hospital Benedito Mussolini. Esse fato aconteceu na noite de segunda-feira. Desde então, a polícia tentava localizar e identificar o caminhão envolvido no acidente. A placa do caminhão ficou para trás, que é essa placa aí, ó. A polícia verificou no sistema e acabou descobrindo que pertence a um caminhão VW 24.280CRM 6x2, que ele colocou aqui, de cor branca, que pertence a um posto de combustível aqui de Coruatá. Então, o caminhão envolvido no acidente que acabou tirando a vida desse trabalhador rural é da cidade de Coruatá e eles já até identificaram aqui qual posto, mas a polícia não divulgou para a imprensa. Só disse que o caminhão pertence a um posto de combustível aqui da cidade de Coruatá. O certo é que o motorista desse caminhão ainda não prestou depoimento ou se prestou. Até agora, a polícia civil não informou. Hoje mesmo, eu fui à delegacia de polícia civil aqui de Coruatá e eles não informaram nada para a nossa equipe se o motorista desse caminhão já tinha prestado depoimento. O certo é que ele fugiu do local sem prestar socorro às vítimas e até agora a gente não tem a identidade do motorista, mas o caminhão, a polícia já identificou que é aqui do município de Coruatá.